Olá, meu nome é Anderson Castelo Branco Lopes, sou aluno do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia dos Materiais da Universidade Federal do Piauí. Vou apresentar o trabalho intitulado Materiais Multidimensionais à Base de Dióxido de Titânio, Aplicabilidade e Propriedades Antibacterianas. O trabalho foi desenvolvido de forma conjunta com a professora doutora Josi Antevelli Osagima, integrante do quadro do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia dos Materiais da Universidade Federal do Piauí. A nossa apresentação foi dividida em seis etapas, sendo a primeira a introdução, segundo objetivo geral, terceiro metodologia, quarto resultados e discussão, quinto conclusão, por fim as referências. O problema da contaminação ambiental é um problema discutido nas últimas décadas. Diversos estudos e diversos materiais estão sendo desenvolvidos para solucionar este problema. Entre outros problemas, nós podemos destacar a contaminação ambiental da água de forma inadequada, realizada pela construção civil, realizada pela indústria hospitalar, pela indústria farmacêutica, realizada pela indústria texto, bem como a contaminação da água realizada por residências domésticas de forma inadequada. Podemos citar a presença de bactérias multiresistentes na água, devido à presença de antibióticos despejados de forma inadequada. Destacamos ainda a presença de corantes da indústria têxtil na água que devem ser degradados. Diante desse contexto, é necessário que se desenvolvam materiais e métodos que auxiliem de forma segura essa descontaminação. Posto isto, nós objetivamos nesse estudo realizar uma prospecção científica com base em materiais à base de dióxido de titânio. Se o material foi escolhido por seu material de fácil acesso, de baixo custo e de seu material não tóxico. Objetivou ainda a pesquisar suas diversas aplicabilidades depois de sintetizado. Entre elas, podemos destacar agentes de desinfecção na água, podemos destacar agentes que podem compor filtros solares, podemos destacar materiais que podem compor antisséptico, bem como materiais para compor produção de embalagens. Nossa metodologia foi desenvolvida seguindo o seguinte fluxograma. Inicialmente, a prospecção científica foi realizada com base na plataforma de dados eletrônicos. Web of Science, Scopes e Cielo. Logo em seguida, procedemos com a catalogação dos artigos. Os artigos que não apresentavam como resultado aplicações práticas dos seus materiais foram descartados, bem como aqueles artigos em que não foi apresentado ação antibacteriana dos mesmos. Por fim, houve interpretação dos resultados. Extraímos desses artigos o tipo de material, sua morfologia e suas aplicações. O que nós observamos com essas nossas análises? Nós observamos que uma variedade de materiais sintetizados à base de TO2 foram reportados com sucesso e que apresentaram atividade antibacteriana. Entre esses diferentes tipos de materiais, nós podemos destacar diferentes morfologias, como o desenvolvimento de filmes finos, esferas oucas, nanofibras elétricas, microesferas magnéticas, nanopartícula, aerogel, entre outros. Do mesmo modo, também, conseguimos identificar uma variedade de métodos de síntese, como método só-gel, hidrotérmico, eletrofiação, só-val térmico, entre outros. Aqui compilamos na tabela os materiais desenvolvidos e sintetizados, seus respectivos autores, suas técnicas e métodos, quais as bactérias que foram utilizadas, quais cepas e suas aplicações. Inicialmente, nós podemos destacar a síntese in situ de dióxido de titânio nanoestruturado diretamente em solução polimérica. Sua avaliação antibacteriana foi feita com cepa tanto grã-positiva como grã-negativa, a citar a S. aureus e a E. coli, e sua aplicação está sendo sugerida para a produção de embalagens. Podemos utilizar e citar aqui as esferas oucas de dióxido de titânio, que podem ser utilizadas como antisséptico, e foi avaliação antibacteriana feita com a cepa E. coli. Podemos citar nandofibras elétricas de poliaprolactona, e sua aplicação bem interessante, ser utilizada como substrato de espectropia ramante de superfície aprimorada. A eletrofiação e após a síntese do material utilizou-se as cepas E. coli e S. aureus para verificar sua atividade antibacteriana. Podemos citar ainda o método hidrotérmico, que resultou na síntese de dióxido de titânio puro e dióxido de titânio modificado, que apresentou ação de inativação antibacteriana, bem como apresentou atividade anti-câncer. E por fim, citamos nanopartículas de dióxido de titânio, que foram citarizadas pelo método SOGEL, que além de possuir uma atividade antibacteriana, ela está sendo sugerida a essas nanopartículas para sua utilização em filtros solares. A partir dessa pesquisa, nós vimos que uma infinidade de materiais multidimensionais e multifuncionais de dióxido de titânio, que são materiais LD, 1D, 2D e 3D, tem sido objeto de pesquisa para aplicação em diversas áreas do conhecimento, como na área de engenharia, medicina, tecnologia ambiental. Também nós destacamos que diversas rotas de síntese estão sendo desenvolvidas para que melhore as morfologias desses materiais e suas expectativas quando sua aplicação também sejam as melhores possíveis. Por fim, cabe verificar que existe uma cama de pesquisa ainda que pode ser melhorada para que esses materiais, esses métodos, sejam cada vez mais aprimorados, para que técnicas de degradação de poluentes na água sejam feitas cada vez mais de forma segura e eficiente e de baixo custo. Apresento aqui para vocês nossas referências utilizadas. Quero agradecer a participação e até o próximo ano.